Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, começando mais um vídeo aqui no canal E a gente saiu mais alguns amigos, né? Pra poder curtir um pouco, né? Davi tá aqui Juntos ali, ó Tô vendo o que que vai querer E aqui tem alguns irmãos Irmão Beto, você já conhece? Tá escuro? Mali, irmão Oswaldo, você também já viu? E mais dois irmãos novos, que é irmã Divina e mais irmão Beto Aí nós vamos ver aqui o que que a gente vai pedir E aí eu mostro pra vocês, tá? Gente, tá escuro, eu sei, porque não tem tanta iluminação boa A gente tá aqui perto da lagoa, ó Ao lado, debaixo das árvores, sabe? Tá um arzinho fresco aqui E aí a gente já pediu caldo, ó, consumir O Davi tá ali ainda comendo, eu sou a mais atrasada, né? Todo mundo já comeu os caldos dele, só eu que tô aqui ainda comendo Aí já pediram a porção aqui, ó Tem uma porção E aí a gente tá comendo aqui nessa, comendo a porção Vou terminar meu caldo Já pedi umas coquinhas, suco, essas coisas Eu vou mostrando mais pra vocês, tá? Já fizemos também um tanto de sessão de foto Já fizemos também um tanto de sessão de foto Oi, gente Eu vou começar Você tá conversando com a tia, Lô? Eu vou começar Um novo vídeo Pra vocês Continuação Do que Você viu isso, Josi? Nossa, tia, mas eu falei com ela Essa formada é muito forte Eu falei, não, tá? Hein, gente Voltando aqui ao assunto É, eu vou continuar aquele vídeo Lô, Ivana Lô Ele já sabe que não pode Hein, gente Aí eu falando com vocês Eu vou fazer a continuação Tentando aqui Fazer a continuação Eu vou deixar E aí Eu vou fazer a continuação Daquele vídeo De Do dia que eu saio mais os irmãos e tudo, tá? Porque ele ficou muito pequeno E hoje eu vou gravar um pouquinho mais pra vocês Tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês Aqui Mas sério, amor Aqui tem o Júnior Daê, amor E Lolo E Lolo Fala aí Fala aí, amor Fala aí Esse aqui Vocês lembram de Dedê? Esse aqui é o irmãozinho de Dedê Né, amor? É Lorenzo Filho da Josi Vocês lembram que Dedê ficou comigo e Josi ia ganhar o neném? Olha ele E aí, amor Tietchan Aí aqui Tá a carninha, né? Aí aqui tá a Sun Júnior que tá por enquanto Como churrasqueiro, né, amor? Até tá aqui em Vim Que tá aqui o maridinho Assim Dei, amor Dei, amor Dei, amor Ei, Lolo Daê, Lolo Daê Aqui tá tudo Daê, Duda Todo mundo Reunido O açougueiro Como é que é? Não, açougueiro Não, como é que é o nome? O churrasqueiro Chegou Aqui, ó Carninha Daê Chegou com a carne Deixa eu ver Eu também quero Que delícia Ó, gente Tchau Daê, Duda Fica na parte do canal Fala Ei Chegou mais duas Daê, Lorena Daê, Lívia Bom, gente Eu tava aqui, né Editando pra vocês Eu vi que o vídeo Ficou bem assim Aleatório Foi do nada Que a gente resolveu Fazer esse churrasquinho É Primeiro, né A gente decidiu sair Que a gente foi Mais os irmãos E tudo Aí Foi também do nada Assim Nós tava conversando E tipo Gente, bora Dar uma passeada Aí a gente foi O Júnior queria Beber É Queria ir em um caldo Aí a gente foi Em um caldo Tomar um caldo Acabou pedindo Uma porção Mas foi muito bom Graças a Deus E eu queria Deixar esse Esse vídeo Marcado, né E também O dia do churrasco Também foi tipo Aleatório Do nada Assim também Do nada A gente falou Que pra todo mundo Juntar lá Me 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 Josi, né E Assomar a carninha E Soltou Nádia ainda Ela com a minha irmã, né Mas foi porque Ela não quis ir mesmo Não sei o que Que ela tava fazendo O menininho dela Ainda tava lá Gustavo E Foi muito bom Graças a Deus Aí Em nome de Senhor Jesus Foi Uma bênção Todo mundo conversou Sabe Que tava precisando Desde o tempo Que a gente Não juntava assim Então Eu espero muito Que vocês tenham gostado Tem muita risaiada Muita gracinha Nesse povo Porque nossa Desse jeito Não fica fazendo gracinha Né Rindo Então vocês Relevem aí Tá Espero que vocês Tenham interagido Junto com a gente Também no vídeo E deixa aqui embaixo Se a família de vocês Também é Doidinha igual a nossa Tá Deixa o seu gostei Se inscreva aqui abaixo No canal E ativa o sininho De notificações Tá bom Um grande beijo Deus abençoe Cada um de vocês Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau